E aí pessoal, beleza? John tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e tô aqui eu retornando com Dislite no canal Vou tá trazendo aí mais alguns vídeos desse jogo aqui que eu vim jogando aí também, dei uma parada no lançamento Mas agora voltei com tudo ao jogo e eu também vou trazer alguns vídeos aqui pra vocês de todo o conhecimento que eu consegui aqui do jogo Pra compartilhar com vocês. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os personagens 3 estrelas, né? Nesse estilo de jogo do Dislite, que é mais um RPG de turno, os personagens 3 estrelas acabam tendo um destaque bem interessante Até sendo melhores que muitos personagens 5 estrelas aqui E nesse vídeo eu vou tá falando de 4 personagens 3 estrelas que eu acho que todo mundo deveria ter e os motivos, certo? Então sem muitas delongas, vamos começando aí pela Milânia, né? Que é aquela personagem que vende na loja do clube, né? Que seria a guilda do jogo E acredito que todo mundo já deva saber que ela é bem roubada, né? E por que que ela é tão roubada assim? Bem, resumidamente, ela é uma excelente debuff com um dano até que considerável em área E que é relativamente mais fácil ser buildada do que os outros personagens que ela vende em loja Mesmo sendo um pouco cara, ainda dá pra você buildar mais fácil do que garantir no RNG Que o RNG nunca ajuda um jogador E ela é muito roubada principalmente por conta da habilidade de capitão dela que aumenta em 15% a velocidade do aliado E nesses jogos de turno, vocês sabem que a velocidade é uma parada muito forte É uma parada absurda, você precisa ter personagens bem rápidos Principalmente caso chegue ao jogo algum PVP real time, né? Em tempo real Então essa velocidade aqui só tende a melhorar o boneco com o tempo Dependendo do que o jogo liberar pra gente de modo Na suística número 1, né? Ela já causa aqui redução de velocidade A gente causou um dano bem legal Então ela consegue reduzir em até 30% a velocidade do alvo Cara, assim, permite insano Você consegue dar um outspeed no inimigo bem fácil Na sua passiva, ela consegue causar uma petrificação Porque ela consegue reduzir ali 15% o PA Que seria o poder de ação do inimigo, né? Ou seja, você vai impedir que ele faça as habilidades dele mais rápido Vai reduzir também o tempo, o cooldown dessas habilidades Além de não permitir as ações Então você vai acabar retardando essa utilização das habilidades E se chegar em 30% ela vai causar essa petrificação Que aí, fi, já era Vai de base, vai ficar sem utilizar nada mesmo Então ela já causa aqui uma redução de 15% desse poder de ação Se bater 30% ela causa essa petrificação Por um turno que aí fica muito chato E essa skill aqui combaca a sua skill número 3 final Que ela vai causar um dano igual a 100% do ataque a todos os inimigos Ou seja, dano em área Além de reduzir em 15% o PA Então você reduz 15% daqui mais os 15% da passiva E consegue petrificação bem fácil E se ele já estiver sobre algum malefício, né? Algum debuff, vai reduzir mais 15% do PA Então ela em um time com outros debuffers Com certeza causa uma sequência de petrificação bem chata Sempre impedindo, sempre dando auto speed no inimigo Então é uma personagem muito chata de se enfrentar Que sempre vai ficar travando o seu time Por isso que ela é tão forte Por esse poder de travamento, sabe? Esse poder de deixar todo mundo do time inimigo Lento, sem poder fazer alguma ação Isso é muito forte Outro personagem terceiro bem forte É o Tang Yun Esse personagem que eu tenho Eu gosto muito dele E o diferencial dele é o RM Genia A aleatoriedade Que pode te favorecer demais Porque ele pode atacar várias vezes seguidas Dependendo da sua sorte E como ele é o herói com bastante dano em alvo único É todo o seu kit, né? Ele consegue combinar isso com ataques seguidos E cara, fica simplesmente insano Além de ser um personagem mais fácil de pegar Porque é um personagem que dropa bastante no sumo Então, cara Muito bom esse personagem Principalmente por conta desses ataques seguidos Acho que o número 1 dele Acaba causando aqui um atordoamento O que é bem legal, né? Já é um debuff bem interessante A gente causar um dano bem alto aqui Na skill número 1 E também tem uma grande chance, né? 30% Até que tá aceitável De ativar a perseguição Que seriam os ataques seguidos O RNG de ataques, né? Na sua skill número 2 Ele vai atacar o inimigo duas vezes Causando um dano considerável E o melhor de tudo Ignorando a defesa do inimigo Ele tem penetração de defesa Então, cara, surreal Ele já causa muito dano Além de causar penetração de defesa Ele ainda pode atacar várias vezes Com a perseguição Muito forte E na sua skill número 3 Ele vai atacar o inimigo três vezes Caso acerto Causando um dano igual a 100% do ataque E caso crit Ele vai ativar a perseguição contra o alvo Então ele tem uma sequência de dano Que ele pode causar bem chata Isso acaba deixando ele bem forte Principalmente naquela caçada do Favnir Que é a última, né? Ele é bem, bem, bem forte lá Com certeza é um herói que você vai upar Principalmente por conta disso E também por conta de PVP É um personagem que com certeza vai debulhar no PVP Então por esses dois modos O Tang 1 com certeza Ele consegue se sobressair Até perante a outros personagens cinco estrelas Na minha opinião vale muito a pena você upar Ele é um personagem bem simples Você conseguir via sumo Ele vem bastante por lá Continuando aqui nos nossos personagens três estrelas E nós temos a Yesuhua É uma personagem muito complicada de pegar Mas vale todo o estresse Ela você consegue ver aquelas raids Que são compartilhadas no chat atualmente, né? Aparece lá e já enche bem rápido Não dá nem tempo de clicar muitas vezes Se você demorar muito já era E daí você precisa ficar fazendo essas raids Até pegar todos os fragmentos dela É uma mecânica de obtenção um pouco chata, tá ligado? Eu espero que mudem isso em breve Mas de qualquer forma Ela compensa bastante nas suas skills, tá ligado? É uma personagem muito forte Na sua skill número um Ela já causa um debuff de redução de ataque Além de causar dano no inimigo E a chance de reduzir o ataque é bem alta 70%, quase 100% das vezes Na sua skill número dois Cara, ela garante uma proteção muito insana pro seu time Além de curar o HP deles, né? Ela vai conceder invencibilidade e recuperação A invencibilidade não deixa você tomar dano E a recuperação dura um turno E se o alvo tiver menos de 50% de HP Concede mais um turno de recuperação Ou seja, o alvo vai ter dois turnos Recuperando o HP dele Então quando o cara que recebeu essa recuperação Chegar no turno dele Ele já ganha os 15% Além dos 30% que ele já ganhou da skill Da... da... Ih, qual o nome dela? Ie Suhua O nome difícil Além desses 30% que ele ganhou Você vai ganhar mais 15% E se tiver com menos 50% Vai ser dois turnos seguidos Então muito forte Já compensa todo o stress que você passar Pra conseguir ela E na sua skill número 3, cara Além dela dar invencibilidade Além dela dar recuperação Além dela curar Além dela reduzir o ataque do inimigo Ela ainda bufa sua defesa em 60% E aumenta o seu ataque em 40% Por dois turnos Cara, simplesmente eu não sei o que falar Pra te convencer a utilizar ela, sabe? É muito chato de pegar Mas compensa completamente, cara É muito buff atrás de buff É uma unidade de 3 estrelas Muito forte E melhor que muitas unidades de 5 estrelas Sério, esse personagem é muito fora da curva Pra qualquer conteúdo que você for jogar Ela é muito forte E pra finalizar a nossa listagem de personagens 3 estrelas Eu vou te dar meio que uma alternativa Tá ligado? Porque a Iesu Rua é bem complicado de pegar Mesmo que valha bastante a pena Mas uma alternativa pra ela é a Chand Pool É um personagem mais simples de pegar Você pega no Summon Ela não faz meio que as mesmas coisas, né? Mas ela consegue te ajudar bastante É um healer e um buffer bem mais fácil de conseguir Comparado com o que a gente acabou de ver Além de que se você fizer uma build certinha pra ela Uma build mais tank Ela consegue ser a sua front line A sua linha de frente Bem facilmente Além de curar todo mundo do seu time Mas que o número 1 dela Acaba causando ali um danozinho Além de reduzir o poder de ação do inimigo Então retardando aí as habilidades do inimigo Mas que o número 2 Ela também fornece uma cura Não fornece aquela invisibilidade roubada Mas consegue curar numa quantidade Até que considerável E na sua isco número 3 Além de conceder imunidade Ela vai curar todos os aliados Então os caras não vão poder receber debuffs Além de receber uma cura Da Changpoo também Então é uma suporte Que não faz as mesmas coisas que a anterior Mas ela vai conseguir te ajudar Aí nesse teu começo Sabe? Ela é a humanidade mais simples de conseguir Nos sumons que você com certeza Vai pegar ela Nos seus sumons iniciais Então você pode ir buildando ela Pra ir te ajudando Caso você pegue A Yessuhua Ela vai ser melhor É óbvio Mas até você pegar ela A Changpoo pode fornecer Um suporte bem interessante Pra você E ir te ajudando aí Nesse seu começo de jogo Que é bem importante Você ter um suporte Até uma menção honrosa Aqui pro O Yuki Chai Ele é um suporte bem legalzinho Também A gente tem umas opções De suporte 3 estrelas bem forte Eu uso ele Tá ligado? Ele é uma opção bem interessante Então você pode ficar entre ele Ou então a Changpoo Ele é mais voltado Pra buff mesmo Sabe? Ele tem mais skills de buffs Ele não tem lá Muita cura Eu acho que ele nem tem cura Ele não tem cura Ele é mais realmente Um buffer Então se você estiver procurando Um buffer O Yuki Chai pode fazer esse papel Que a Ie Suhua faria Se você estiver procurando Um healer tank A Changpoo pode fazer esse papel Que a Ie Suhua faria Mas se você quiser o perfeito Tem que pegar ela Porque ela faz os dois Então ela é perfeita Maravilhosa Ela consegue fazer os dois As duas ações Não suporta Além de buffar E ir lá e proteger Se você quiser Por enquanto Você pode escolher um dos dois O Yuki Chai Ou a Changpoo Mas o caminho perfeito É Ie Suhua Obviamente Beleza? Então isso foram Os quatro heróis Três estrelas Que eu queria mostrar pra vocês Além de uma menção honrosa O Yuki Chai Que ele também é muito bom Se você gostou Dos vídeos de slides Comenta aí embaixo Deixe aqui like Se inscreva no canal Que eu vou trazer mais aí Pra vocês Mais dicas Mais informações Sobre o jogo E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu!